Ele vai voltar sem a medalha do solo, do solo. Agora Luisa, nós temos aí o Christian Thomas, Grã-Bretanha, depois teremos o Aidi Boaleg da Tunísia, o Matias Fahig da Alemanha e o Jeffrey Weimis da Holanda. Pela primeira acrobacia, acho que o público da Band já pode notar realmente o grau de dificuldade bem menor desse ginasta, que certamente foi puxado em face à desistência do Golotskoskov. Ai Jesus, tão difícil esse nome de pronunciar. E a gente vai acompanhando de qualquer maneira, porque trata-se de uma grande final. Mas claramente, como já antecipou a Luisa, não briga por medalha o Christian Thomas, que está aí no solo, você acompanhando. Cresce a expectativa para a medalha de ouro e o tricampeonato do Diego Hipólito. E aí o esclarecimento preto, para chegar até essa final, foram somando-se pontos e cada resultado obtido, seja em campeonato mundial, jogos olímpicos, pan-americano, campeonatos continentais que eles chamam, você vai somando pontos, do primeiro ao oitavo classificado. Então por isso é que o Diego chegou numa final como essa, com o somatório de pontos lá em cima. A finalização aí de Christian Thomas, da Grã-Bretanha. É final da Copa do Mundo de Ginástica Artística, abrindo espaço na programação da Band, a transmissão ao vivo para você. Daqui a pouco volta o programa.